Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha. Sejam todos muito bem-vindos. Começando a nossa live, então, para falar dos papéis até as nove. E das nove ao meio-dia, Day Trade Mini Índice Mini Dólar. Primeiro dia de setembro, vão com tudo. Vão mandando os papéis, tá? Bom, B3, SA3 enrolada, né? Perdeu o fundinho anterior. Barrinha boa, vendedora. Conseguiu fechar abaixo dos 12. E agora é hora da verdade. Se vai dar continuidade na queda ou não. Por estar lateral, tudo pode acontecer, né, galera? Pode fazer um fundo mais alto que o anterior, só que virar um pivô de alta. Como pode vir testar o fundo dos 10,50? Tá no meio do caminho e sem sinais de força compradora por enquanto. Acho perigoso vender aí do jeito que tá. Caso faça um pullback, um topo mais baixo que o anterior, até pode ser. Mas no ponto em que está, eu preferiria ficar de fora, tá? Quem tá dentro, na compra, e não estopou ainda, cuidado, né? Sem perder esses 10,50 que a gente falou. Quem tá na venda, já tá andando um pouquinho legal, já dá pra colocar o stop nos 12,60 ou nos 12,30. O Banco do Brasil falhou, então a gente já tava esperando uma correção maior nos bancos, e o barra de ontem mostrou que não tá com força pra testar, nem pra romper esse topo dos 43,40. Seguimos também no aguardo. Não vejo como boa oportunidade pra comprar aqui, nem pra vender aqui. Pra quem tá comprado, o stop se mantém abaixo dos 39,60. Pra quem ainda tá vendido e não estopou quando passou acima aqui dos 42,30, deixar o stop acima dos 43,55 é o que eu faria. Bradesco, uma barrinha um pouco mais vendedora. Ontem, saindo da consolidação que eu tava gostando, safada. E saindo pra baixo, né? Eu queria que saísse pra cima. Mas, barra boa vendedora, ontem, a gente ainda tem, né? De certa forma, uma lateralização maior, que não foi rompida. Então, uma barra boa vendedora, região de topo, pode indicar teste nesse fundão dos 17 novamente. Essa alta foi boa? Foi? Foi forte? Foi. Pode ser só a correção dessa alta? Pode. Mas, ela precisaria realmente romper esse topo aqui dos 20,50 pra ficar mais otimista de que vai retomar essa tendência maior. A esperança será, se não passar dessa região de médias curtas, fizer um fundinho por aqui. Agora, se começar a mostrar força de venda, como foi nas outras pernas, aí desencana e segue na lateralização maior, tá? Itaú também rompeu pra baixo, então, também segue na lateralização, nada demais aqui em Itaú, ela só testou o topo e voltou, né? Agora, é esperar o mesmo cenário, se vai fazer um fundo mais alto do que o anterior ou se vem testar esse fundo dos 22,50. Seria interessante, né? Se eles fizessem um pivôzinho de alta, região de médias, mas aqui, o Itaú, nesse caso, seria na região dos 25, que eu estaria de olho, mas, por enquanto, não dá pra dizer, né? Por enquanto, é só uma barra de ignição boa pra venda, se tiver continuidade, acredito que tem espaço pra mais queda, sim. Petrinha, ontem... Barra boa vendedora ontem, barra boa compradora ontem, a Petro não para, mas eu não compro aí. A gente já vem falando, desculpa. Algum tempo que estava esticada, que precisava de uma correção, e que estava começando a mostrar que estava falhando acima dos topos anteriores, né? A barra de anteontem foi uma barra boa vendedora, e a barra de ontem não deu continuidade. Nada de mais. Quem vendeu, senta na mão. Stop acima dos 35,10 ou dos 34,25. Quem tá comprado, pra longo prazo, o stop é longão, ainda é abaixo dos 21. É, abaixo dos 21. Quiser apertar bem o stop, eu colocaria abaixo dos 30 e 40, que é a última barra do semanal. Quer apertar mais, estrangular o stop, abaixo da barra de ontem. E a valizinha não saiu do lugar, ela ainda não rompeu o fundo, e ainda não rompeu o topo. Então, bem no meio do caminho, continua a mesma coisa, tá? Se perdisse fundo dos 63 e 60, acelera vendas pra testar esse fundão principal dos 59. Se rompeu 70, fica otimista pra ver testar os 77, quem sabe os 85. Certo? Bora, então. Papéis. Anibal, seja bem-vindo. Tomara que seja um dia muito bom pra você. Sempre com calma, sempre com o pé no chão, estudou antes, é isso aí. Ernesto Bundi, aqui a Flora, agora vai? Ih, falou agora vai, galera. Conta por Ernesto a história do agora vai. Tesla tá querendo traçar um fundo na região de médias do gráfico semanal. Semanal me agrada, mas ainda tem que esperar, pelo menos até o fechamento de amanhã. Gráfico diário também tá interessantinho, mas tá faltando barra compradora, né? Ideal que aqui agora mostre pelo menos um fechamento acima das máximas de quem dos anteriores, pra eu acreditar que vai se manter nessa lateralização maior, tá? Então, uma entrada, se você cair por 60 minutos, isso aqui é uma consolidação. A saída dessa consolidação pode ser um bom ponto de entrada. Fica de olho nisso. Se ela conseguir fechar acima aqui dos 45 e 60, pode ser uma comprinha. Rente 3. Não, Rente 3 não tem sinal nenhum. Na verdade, Rente 3 tá tentando romper o fundo dos 61 e 60, né? Não tá muito legal. O semanal até pode ser se fechar dessa maneira, e a semana que vem passar a semana máxima do que ainda dessa semana, mas o gráfico diário não tem por que pensar em compras agora, não. A não ser que hoje cancele e venha uma barra boa compradora, né? Mas aqui é a hora de ficar sem fazer nada. Pra vender, ela precisa perder esse fundinho dos 60 pra comprar uma barra de reversão por aqui ou o cumprimento dos 64 e 50. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Fala, Cacá! Como tá? A Lulu e o Pedrinho. Adoriam esses nomes. Um beijo pra vocês. Magazine Luiza. Oi, Bernardo. Criança acordou agora, gente. Como pode? Pra quem acordava 5 e meia da manhã, acordou 8 e meia hoje. Sueli, Magazine Luiza. Tá em tendência de baixa ainda, num prazo maior, topos e fundos descendentes. Começou a mostrar bastante força na compra, né? Ficou legal nesse curtíssimo prazo, esse zigue-zague ascendente, e agora ela tá em região de resistência nos 4 e 60. Não rompeu. É região que foi fundo anterior. Se passar acima, eu espero por teste nos 5 e 60. Do jeito que tá, no ponto em que está, eu acho que é pra fazer nada. Esperar uma barra boa de compra por aí, pode ser legal. Se der sequência na queda, mais uma barra boa vendedora, pode vir testar os 3 e 60. Se perder os 3 e 60, aí complica, porque aí pode voltar pra tendência principal, que ainda é de baixa, né? Então esse é o ponto que eu colocaria o meu stop, se for o caso. Não vejo compras agora, tá? BTGL, Aninha, pra longo prazo. Ui, diário bonito, hein? Ah, gata, é compra, né? Bem bonita, por sinal. Tem uma resistência bem onde ela tá trabalhando, mas ela tá saindo de uma consolidação bonitinha. Começou a mostrar, né? Deslocamento, não conseguiu voltar com tudo como fez das outras vezes. E a barra de ontem seria um ótimo sinal pra entrada, sim. Bem bonita. Pra longo prazo, principalmente fundo imobiliário, você sabe, né? É estopão. Ou stop no olho, ou stop abaixo desse fundo aqui. Na verdade, eu diria até desse aqui. Porque faz essas bagunçadas. Não sei se você tem muita experiência com fundo imobiliário ou não, mas de repente você coloca o stop aqui, ó. Ele vem, pega seu stop, deixa um paviozão e fecha lá em cima. É, eu já tomei vários violinos, assim. Então, meu conselho é ou deixa o stop na mão, né? Fechou realmente abaixo desse fundo, você zera. ou deixa o stop bem mais longo pra que não te tire nessas bagunçadas. O problema de deixar o stop na mão é que você tá calculando um risco. E se a barra fechar abaixo, pode fechar bem mais abaixo. E aí você ficar com um risco maior do que o que você tinha considerado, tá? Mas, pra longo prazo, eu acho que dá, dá sim uma entrada e deixaria o stop bem longão sem me preocupar, tá? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Eduzinho, Kepler, para quem está de fora. Edu, eu vou te falar que eu tô receosa de tudo, viu? Passei qual nenhum nesses dias. E vou continuar assim até o mercado tomar uma direção. Tá difícil de vender? A maioria dos papéis que estão dando venda, legal, já estão bem próximos de um suporte ou já andaram, o stop tá caro. E pra comprar, então, nem se fala, né? Apesar do mercado ainda estar mais comprador do que vendedor no curtíssimo prazo. Eu tô achando bem difícil. Kepler, então, pra quem tá de fora, eu não gostei muito do pavio de ontem, tá? Deixou bastante pavio na tentativa de rompimento da consolidação. Então, eu diria que ainda não, Eduzinho. Espero realmente fechar acima. Se fechar acima dessa máxima dos 21,50, beleza? Se fechar abaixo dos 20,20, não beleza. O ruim é que ainda tá muito esticada no semanal, né? Semanal, se ela enrolar um pouco mais nessa região de preço, pra mim, vai ficar mais ideal pra comprar, tá? Tendência de alta no longo prazo, então, ok, longo não, né? É, longo sim, 2018 pra cá é longo, né, gente? É, mas ainda gostaria de ver uma correção um pouquinho maior dessa última perna. Uma correção de verdade, né? Faz pendos de verdade aqui, pra depois fazer o rompimento. Quando faz um movimento esticado e só fica com quindos de indecisão, por mais que ainda mostre força na compra, eu fico meio assim de que vai falhar o rompimento, sabe? Então, é, tomar um pouco de cuidado, beleza? Fala Erkanash Esquia. Ativo lateral, né? Então, ela tá numa tendência alta no longo prazo, lateral no curto prazo e no curtíssimo também dentro de uma lateralização. Precisa romper essa máxima dos 20,80 pra ficar legal ou perder esse fundo dos 15 reais pra ficar legal pra uma tendência. No ponto em que ela tá, seria mais vendas do que compras porque é o topo da lateralização. Ao mesmo tempo, ainda não tá mostrando tanto deslocamento na venda. que eu entendo que é meio complicado de vender. O comportamento desse ativo é um pouco difícil ou você vai no risco ou você fica de fora. Se a gente for analisar todas as vezes que chegou nessa resistência o comportamento, se você esperou a barra de sinal, você vendeu praticamente no meio da lateralização, o que eu também não aconselho, né? Então, aqui foi só um clímax, né? Só saiu um pouquinho da lateralização, um ponto que eu considero como fundo mais forte é esse fundo aqui. Então, vamos olhar as barras de reversão que eu falei. Barra de reversão, você já tá vendendo com risco maior do que o retorno pra esse fundo. Aqui até que foi bom, tá? Nesse caso aqui teria dado certo, apesar, teria dado certo nada. Ah, sim, não teria estopado. Se você segurou não teria estopado, né? No final acabou andando, mas deu um calorzão. Se você esperou barras mais fortes como o que eu tô falando agora, essa aqui, por exemplo, você vendeu praticamente perto do fundo. Então, no ponto em que está, ou você vende no risco ou você fica de fora. Eu fico de fora. Por quê? Eu tô achando que isso aqui tá com uma cara de bandeirinha pra ver rompimento. A DX está acelerado, médias estão inclinadas para cima. Eu vejo uma mudancinha de comportamento nessa região. Só que também não é compra ainda, né? Pra ser compra, ela precisa romper, pelo menos fechar acima de quem dos anteriores. Isso falando do gráfico semanal. Eu vou colocar, inclusive, um alarme. Se ela conseguir passar desse ponto, eu vou analisar pra uma possibilidade de compras. E pra vendas, caso se for essa a sua vontade, né? Espera pelo menos perder os 18,70, que é esse fundinho anterior. Perdendo aqui, aí vale a venda, stop fica aqui em cima e aí espera por teste no fundo dos 15,70, tá? Suelizinha, positivo, Neoi e Carrefour. Tudo esticada, né? Positivo tá esticada ainda. Belíssima perna de alta, mas já vem de várias semanas consecutivas na alta. Eu não consigo comprar do jeito que tá. Eu preciso que ela faça uma correção. E ela ainda não fez uma correção decente. Ela descansou, deu continuidade, ela descansou de novo e tá tentando dar continuidade. Mas percebe que já tá começando a mostrar um pouquinho de fraqueza nos candles. Que é bastante pavio, né? Menos corpo e mais pavio. Isso mostra fraqueza nessa movimentação. Problema. Não dá pra vender ainda. Problema dois. Não dá pra comprar do jeito que tá. Então, tá dentro, fica dentro. Tá fora, fica fora. Stop para comprados, deixa abaixo dos 11,15, tá? E se vier uma barra de reversão, a gente analisa. Neoi. Um pouco esticada também. Na verdade, ela já começou a correção. Só que ainda não mostrou força pra reação, né? Pra retomada da tendência. Então, ainda também não penso na compra barra do dia... 26 de agosto. Foi bem forte na venda. Apesar de estar nas médias, média de 200, média de 21. Eu acho que ainda tá faltando um candle que fecha acima de máxima de candles anteriores, tá? Que seria um sinal de entrada pra compras novamente pra ver testar os 17,60. Então, no ponto em que tá, gata, a melhor coisa também é ficar sem fazer nada. É meio da lateralização. Se você vendeu por conta dessa lateralização, beleza, não descaracterizou, deixa o stop acima dos 17,60. Pela lateralização, né? O ideal é que ela venha testar essa região dos 14 de novo. Vamos ver como que vai fechar essa semana pra ver se vai ser fundo por aí ou não, tá? Carrefour tava bonitinha, não sei como ela ficou, não olhei mais. É, bagunçou tudo, né? Eu tinha gostado de Carrefour, na verdade, no gráfico diário, até aqui, essa barra do dia 17 de agosto. Essa falha de rompimento, já parei de olhar, falei, ih, já tira do meu radar que já não tá mais tão legal. E ela morreu, né? Ela é bom, é bom, não é ruim ela ter parado, porque ela tava, ainda está esticada, foi uma bela alta. Ela ainda tá em região de médias, ela ainda tá com a banda de bowling fechada, ela ainda não perdeu o fundo anterior, ela ainda não rompeu o topo anterior, então não mudou nenhuma característica muito importante pra essa formação. No gráfico semanal, a gente vê que ela tá enroladaça e tá no meio do caminho dessa enrolação. Ainda pode ser só uma correção da alta? Pode. Dá pra ficar de olho? Dá pra novas entradas. E pra quem tá dentro, é hora de apertar stop, né? Abaixo dos R$19,40 seria um bom ponto, ou então deixar o stop bem longo abaixo dos R$16,50. E eu espero que sim, Aninha. Pelo amor de Deus, sofri esse mês com as minhas indicações de swing trade, né? Então eu espero que o São Martinho desenvolva essa venda. Passei call nela, eu gostei do semanal, saindo de uma consolidação, rompendo uma região de suporte mais forte. E ela tem espaço até a região aqui dos R$28,50, R$28,90, né? Deu uma bagunçadinha, mas essa barrinha de ontem um pouco melhor só não abriu a banda de Bollinger, né? Você tá pensando em entrar ainda? Se você ainda não entrou, espera pelo menos consumir aqui esse paviozinho de ontem. Se perder aqui a mínima dos R$31,64, pode ficar boa. Eu gosto porque a ADX tá acelerada, as médias pra baixo, ela chegou no fundo e não teve força pra retomar a alta, ela parou nas médias, então é um setupzinho que eu gosto bastante pra saída da lateralização. E agora é esperar, né? Agora é ter paciência pro ativo desenvolver, de preferência, essa perna pra baixo. Viva! Vivara tem que romper R$25,80, tá legal porque ela tá se segurando na média, mas ainda não é fundo, né? E ela bem travada, né? Extremamente lateral esse ativo. Se ela romper R$25,80, ela pode testar R$28,90 e ainda estar na lateralização, tá? Ainda não vai ser saída da lateralização. Aninha, eu vou ser bem sincera que a maioria dos papéis que estão com essa formação no semanal, que eu gosto muito, falharam. Então, a grande maioria, né? Semana passada tentou retomar a queda, então perdeu mínimas e fechou com um quedo muito bom comprador. Só que essa semana acionou e a grande maioria tá falhando. Então, eu ainda vou dizer que o semanal tá bonita pra romper esses R$25,80, mas por conta do mercado como um todo, eu prefiro ficar de fora, tá? Mas ela tá interessantinha, sim. Se você já tá comprada, dá pra deixar o stop abaixo dos R$23,20 ou da lateralização maior dos R$20,10. Se romper R$25,80, teste nos R$29,00. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. semanal não tem muito histórico, o que a gente tem de histórico é que topos e fundos estão descendentes, com tendência de baixa, onde a gente fica de olho para a formação de topos e fundos dentro de uma tendência, região de médias. Então, bateu na média, foi topo. Bateu na média, foi topo. Bateu na média, enrolou, 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 mas ainda não rompeu as médias. Não, pelo menos, com uma barra muito boa para eu acreditar que mudou esse comportamento. Mudou um pouco o comportamento? Mudou, porque ela não está mais conseguindo mostrar tanta força na venda depois de um toque na média, mas ainda considero como lateralização, tá? Falando em lateralização, a gente percebe que no gráfico diário é literalmente o sobe e caindo. Ela está subindo, não está? De maio para cá? Se for ver, de maio para cá, o ativo já está com 50% de valorização. O problema é que não foi fácil, né? Quem entrou teve que ter muita paciência, ela sobe num canal. E isso geralmente é característica de correção ainda, tá? Ciclos do mercado. A gente tem uma tendência de baixa, então topos e fundos descendentes. Mudou o comportamento, começa a lateralizar. E essa lateralização nem sempre é como eu desenho, né? Bonitinha, com topos e fundos. Ela pode ser uma lateralização assim também. Até que vem a porrada para a reversão ou vem a porrada para a continuidade da tendência. A questão é que não dá para eu te garantir agora que estamos num movimento de reversão. Por enquanto eu vou acreditar na tendência. E a tendência ainda é de baixa, tá? Mudou o comportamento, beleza, ela começou a mostrar topos e fundos ascendentes, beleza, estou precisando da explosão, então, para me fazer confiar que tem comprador aí. Por enquanto ainda não apareceu. O que eu faria se eu estivesse comprado? devia subir no stop. Acima dos 3,75 ou, desculpa, abaixo, ou abaixo dos 3,40. Pô, mas eu estou na venda, beleza? Vamos deixar acima desse topinho aqui dos 5 reais e esperar essa explosão para a continuidade da tendência ou para a reversão da tendência. Bom dia, ótimo mês para todos, isso aí, ótimo mês para todos. Não, ainda não falei da Thais, a Paulo, vamos ver ela. Ui, alá, é que safada, hein, Paulo? Ela rompeu o fundinho anterior, me deixou de, não de fora, mas eu falei, putz, agora eu vou esperar porque ela vai se manter na lateralização, né? E ontem uma barra boa compradora. Eu não vou comprar aí ainda, tá? Aí ela está bem em cima do topo dos 42,20. A melhor coisa a fazer num momento é ficar de fora. Espera ela romper os 42,20 para pensar na compra. E não vendo aí também, né? Se vendeu, acho que é a hora de começar a apertar stop no semanal, tá linda, né? Se vendeu, deixa o stop na máxima dos 42,50 e vamos ficar de olho nela amanhã. Se ela fechar desse jeito no semanal, até arrisca uma compra acima da máxima. Desculpa, gente, do que dentro dessa semana para romper esses 42,20. Eu gosto. Mas, vamos esperar mais um diazinho pelo menos, tá bom? Tá comprado? Aí não tem problema nenhum, né? Aí stop é abaixo dos 36,85 e se já quiser apertar, abaixo dos 40,17. Ambev, venda ou fica de fora? Eu também fiquei na dúvida dela, viu? Mas eu preferi ficar de fora, Josi. Eu preferi ficar de fora por alguns motivos. Primeiro, meu ADX no semanal tá extremamente acelerado pra compra. As médias pela primeira vez estão inclinadas para a compra nessa lateralização. Ela rompeu uma LTB. E tem média de 200, média de 9, média de 21 e região de suporte logo abaixo. Então, eu preferi ficar de fora. Eu entendo que pelo gráfico diário ela tá dando venda, rompendo a consolidação no topo de uma lateralização que falhou o rompimento dessa lateralização. Mas por todos esses motivos, então, ADX, médias, LTB, eu preferi ficar de fora, tá? Se ela conseguir romper os 16 pra minha compra, vai com cuidado na venda, tá? Eu fiquei de fora. Eu preferi ficar de fora. Eu vi a venda no diário também, mas aí, analisando o semanal, eu preferi, falei, não, deixa quieto. Tem muita coisa contra pra eu passar a operação, tá? Então, eu preferi ficar de fora. Então, eu iria com a mão pequena. Klabin, Kennedy. quatro, querendo romper de novo, né? Os 3,80. Eu acho que tá muito chata, Klabin. Na verdade, Klabin é chata, né? Com o papelzinho difícil de operar, tem que ter uma paciência que esse ativo, é muito bagunceiro. Não sou muito fã de Klabin, não. Ela devolveu boa parte da perna de baixa, então, perna de baixa, ela devolveu boa parte, indicando, né? Um possível pivô de alta, só que até agora não traçou o fundo pra ser um pivô de alta. Então, pra mim, ainda é lateral, até que ela rompa esse fundo aqui pra confirmar a tendência de baixa, tá? Tá vendido? Ótimo. Stop fica acima dos 3,95. Tá comprado? Não muito ótimo. É pra estopar se perder a mínima de ontem. Não quer estopar tão curto? Então, abaixo dos 3,40. Tá bom? E RBR, venda-sa, aí não tem muito nem o que analisar, tendência de baixa, rompendo suporte, dando continuidade na queda. Não tem histórico pra baixo desse preço, então não consigo falar até onde ela pode ir. Tá esticada na venda, mas pra quem tá vendido, segura. Coisa linda. Stop é acima do candle de ontem do 1,73. Bom dia, bom dia, bom dia. É, então, eu também achei, eu também preferi. Eu posso até me arrepender, tá, ô gata, mas eu preferi ficar de fora também. Itaúsa. Não falei dela, mas ela tá rompendo a consolidação pra baixo. Queria tanto que ela tivesse rompido pra cima, achei, mas não rompeu. agora é esperar. Ela, assim, no longo prazo ela ainda não mudou nada, né? Ela segue na tendência de alta, ela segue lateral, vai começar a mudar minha leitura se Itaúsa perdeu 7,80, principalmente o 7,10. Então, no longo prazo não mudou muita coisa. Num curto prazo é que ela começa a perder força na compra, né? Até então, ela já tinha perdido força na compra com esse monte de doge, mas ainda não tinha indicado força vendedora. e é por isso que eu tava de olho nela pra compra acima dos 9,45. Não conseguiu passar e a barra de ontem indica um pouco mais de força vendedora. E ela tem espaço pra vir até a região dos 8,90, 8,60 ou até dos 7,80 de novo. Então, meu conselho, tá comprado? Não deixa de estopar se perder os 9,10. Tá vendido? Acho que faz até sentido deixar o estopo acima dos 9,45. Beleza? 8,58? Ai, gente, que ruim. Não aguento mais essa gripe. Vamos pra tela. Que seja um mês muito bom para todos nós. passar o próprio na garganta pra aguentar. Índice 111,600 tá pra abrir. Quase sem gap, hein? Milagrinho isso acontecer, né? Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. É ruim quando tem gap muito grande, mas é ruim quando não tem gap também. A gente já tá tão habituado com gap, né? Mas mercado aparentemente um pouco mais calmo. Dólar também praticamente no 0 a 0. Mauro, minha banda de Bollinger é desvio de 2 com média de 8 aritmética. Ah, o índice tá em lateralização agora, tá? O Danilo, ele fez uma boa perna de baixa, mas já mostrou que tá perdendo um pouco a força na queda. Então, pra mim, o índice é lateralização dentro dessa lateralização com formação de alargamento, insuportávelzinho. Agenda de hoje. 9h30, pedidos iniciais por seguro-desemprego. Vamos ficar atentos que vai mexer. 11 horas vai mexer PMI industrial. Muito cuidado. E abriu. Gapinho de baixo. Região de LTB. Que eu espero. Rompimento da mínima ou que venha fechar a gap, né? Já que tá abrindo no ponto de suporte. Dólar. Abriu em resistência. Região de máximas de ontem. O que eu espero. Rompimento. Ou uma barra vendedora pra eu pensar na venda. Beleza? Bora lá. Quem comprar o like agora, eu tenho certeza, é uma das poucas coisas que eu posso falar de certeza, que vai dar gain até o final do dia. deixa o like pra na lista. Ai, queimei a língua. Perno. Gente, você é tudo bem tentada na compra e dólar bem tentada na venda, hein? Tomara que deixe a candle ok pra gente participar, né? É, o dólar já não tá com candle ok, não. O dólar já tá com candle não ok. bora lá, então. É isso, né? Que tem na agenda. Não pulei nada, né? Cadê o meu morning call? Morning call do Ivanzeira. Lá fora, tudo meio que num zero a zero pro negativo. Saiu o PIB trimestral do Brasil, nove horas, né? Mas isso foi bem na abertura. É, nove e meia e onze horas mesmo. É isso. Boa, Darlene. Conte com a gente. Pessoal, dá um segundinho pra mim, rapidão. Pronto. Já tô de volta. The Brothers aqui parece que tá normal, hein? Mas como saiu o indicador às nove da manhã também, pode até ser que as travadas que você tá percebendo foi por isso. Ah, Andréia, essa gripe tá muito estranha. Ela dá picos. Tipo, agora eu tô muito bem. Começo da manhã eu tava terrível, sabe? Dá uns picos, assim, de instabilidade. Tá estranha. É aquilo que eu falei. Eu nunca tenho dor de cabeça, dor de garganta, né? Então, eu não sei lidar com isso. Eu não sei lidar com isso. Nossa, barra do dólar, gente. Não se rompeu, né? Será? Quanto de stop aqui pra vender no 860? Eita, 450 pontos. Doido, né? Eu tô fazendo, Mauro, mas ainda não melhorou, né? É... The Brothers Concept. Tenta falar canelógica. Às vezes eles te ajudam, porque aparentemente não é nada em relação à corretura, né? Ô, DJ Bruno, seu sumido. Bruno, como você tá? Nolinha querendo romper, hein, gente? Tem, tem sim. Eu esqueci de colocar, mas tá aqui, ó. Bruno. Pois é, Dalmar, tô, tô instável. Tchau. 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 Obrigado. Eu fiz o teste caseiro, Sérgio, deu negativo. Bom dia, bom dia. Eu tô bem, tirando saúde. É brincadeira. Tô só com uma gripe forte, mas tá tudo certo. O bebê tá ótimo. Uma coisa linda. Daqui a pouco ele aparece aqui. Você parou de operar, ô Bruno? Bom dia, Rafinha. Bom dia, Fer. Bruno, todo mundo chegando. Rui tá aí também, Paulinha. Então, Rafa, melhora e piora. É o que eu tava falando pro pessoal, dá uns picos, sabe? E aí, será que a gente vai começar com compra no dólar, então? É isso mesmo, produção? Tá rompendo. A gente se tem que voltar um pouquinho mais. Tá sendo uma barra de reversão. Bom dia, bom dia, bom dia. É, isso é, Rafinha. Me esquentou no Brasil ainda? Aqui tá 14 graus, mas tá sol. Então, não sente o 14 como muito forte, né? Olha, galera, a barra do índice me agrada bastante, viu? Pra compra. A barrinha que falha o rompimento, né? Se der continuidade acima desse 170, a gente pode tentar a compra. É um setup bem agressivo, né? Por falha de rompimento. Definitivamente iria com meia mão, e a gente aumenta a mão caso rompa a linha da água. Mas é uma barreia que eu gosto, uma das poucas que eu gosto pra entrada na contratendência. Tá? O setup só tá meio pesado, né? 350 pontos. Dolinha rompeu, queria uma insidezinha, pra ficar mais confortável, pra gente comprar. O stop do dólar, a princípio, fica no 4,4. Olha, que legal, Bruno. Show de bola. Apareça sempre que der. E do índice, galera, a RP no 520, tá? Bom dia, Isa. Atrasadinha? Mas chegou. Chegou bem. Fala, maldito. Bom dia. Maurício, alguns dias ao zinque, seja bem-vindo de volta. Eu gostaria do índice, pelo menos, testando a linha d'água, tá? Então, 520 faz a RP, mas linha d'água a gente protege bem. Se romper a linha d'água, a gente faz uma parcial, tá bom? Bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, eu não passei no chat, vocês entraram? Se não entrou, tá tudo bem, eu não considero, tá? Se entraram, por favor, me avisem. Eu já vou colocar stop no zero, porque tá nas médias. Beleza. Então, põe stop no zero, Paulo, mesmo que não tenha pego a RP ainda. É bem agressivinha essa entradinha, né? É uma das poucas barras de reversão que eu gosto bastante. Esse padrão. Tenta dar continuidade, não consegue, e fecha com 50% do corpo acima do corpo anterior. Teremos, Marcos. Tanto pra ter mais entradas, como para desenvolvimento do setup, né? Teremos sim. Estou trabalhando nisso. Segundo mês, né? Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. 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 O canal tá... O YouTube cresce bem, o DJ Bruno. O Instagram que é mais travado, viu? Tem dificuldade no Insta. Nossa, quando você chegou tinha 13 mil inscritos. Caraca! Faz tempo, hein? Que legal. Muito obrigada. É, a gente vai ter que ir na compra do dólar também, galera, e deixar o stop no 5,4, tá? Saímos do índice. O dólar rompendo, querendo se manter acima. 5,263 é a entrada. 5,254 é o stop. 5,272 é a RP. O índice não tô confortável pra vender. E... É, eu tô na mesma, Rafinha. Vontade de comprar o dólar, mas, né? É... É exatamente isso. Fala, Miquelias. Bom dia. A Bruna da Top Gay vai trabalhar com você? Será, Saad? Eu lembro quando eu saí da Terra e vim pro Grupo XP. Foi bem parecido. Também tava na praia, fazendo stories pra galera. Todo mundo curioso pra onde eu ia. Calma, que ela vai contar. Eu já sei, mas eu não vou falar. Hahaha. 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 E já cancela a possível compra do dólar que eu tinha comentado. Hahaha. Ele já bagunçou. E eu tô pensando que eu vou ter que passar a compra no índice de novo. Porque ele me tirou no zero e tá querendo ir. E aí? Que ela vai pra rico? Cadê ela? Tchau, Tchau. É, mas olha a força da barra, né, Isa? Pois é, trader, aprendi esse. Pode ser, desde que não feche com tanta força vendedora assim, né? Tá, gente, eu sei que você quer ir na linha d'água, então força, meu anjo. É, eu gosto muito dela também, a Delson, só não sei se ela veio pra cá, não. Então, espero que ela vai contar pra vocês, tá? Quem que puder, ela vai desvendar o mistério. Eu já admiro muito o trabalho da menina. Eu já vi. Tenho que olhar minha agenda, o Jair, mas eu já vi sua mensagem. Tem como esticar até dia 14 ou não, Jair? Tem, 9h30, Ana. 9h30 tem notícia e 11h. 11h30, peraí que eu já confirmo. Memória boa, né? 11h. 9h30 sai pedidos iniciais por seguro-desemprego, 11h, PMI dos Estados Unidos. Dólar rompimento falso e o índice eu ainda quero na linha d'água. Pena que eu apertei esse top cedo demais, né? 10h. 10h. Pelo 3, dá pra gente comprar o índice no 350, com o stop no 130. Vamos usar essa barra 4. 360 e eu vou usar o stop no 0,90, tá? E o dólar seria a venda por rompimento falso, né? Só que o stop tá caro. Então é vender aí no 4,1, com o stop no 62. 21 pontos de stop. Meio pesadinho, né? Dia Fer, quanto tempo? RP dessa do índice fica no 610, tá, povo? Já correu, não vai dar tempo de eu passar. De novo. Daqui a pouco eu já aperto de novo. Tudo meia mão, tá? Pelo menos por enquanto. O dólar era 21 pontos de stop, eu acho muito pesado. Mas se alguém entrou, me avisa que eu ponho na planilha, pelo menos. Se ninguém entrou, beleza. A gente espera. Linha da água tá ali, a gente ainda teria oportunidade, né? Ou a falha da linha da água, considerando que ele tá lateral. É muito caro o stop, né? Me concordo. Receiozinho, né? De 20 pontos de stop. De 20 pontos de stop. O ajuste? Tá aqui, ó, o ajuste. 5, 2, 4, 7. Já passou. Acho que você tá falando da linha d'água, né? 5, 2, 2, 8. Aí eu concordo. Ah, Bruninha aí! Bruninha, o pessoal quer spoiler, gata. Estão me colocando contra a parede aqui. E aí? A questão é... Quais eram as opções que vocês falaram? Que ela vai trabalhar na Clear ou na RIC, é isso? Por enquanto, esses são os bets do pessoal, Bruninha. Vai me mudar pra valinhas. Venha! Qualidade de vida por aqui, gata. Colocar uma mesa aqui do lado, a gente trabalha junto. O que você acha? Você só vai ter que aguentar minha cantoria. Mas olha essa barra, né? 4, gente, do dólar. Difícil comprar contra ela, né? Assim como era difícil vender contra a barra 2, né? Não é, gente. É. Canta muito bem. Você é muito educado, maldito. Pensa numa pessoa educada. É o maldito, gente. Está falando que eu canto bem. Ainda bem que eu não dependo disso pra viver, né? É exatamente isso. Mas você acha que o dólar sobe, Trader Aprendiz? É isso? É isso? É isso. Eu também, Isa. Já tô quase usando o setup aqui. O fone do maldito deve estar desligado. Deve. Valera, Nilson. Bom dia. Amém. Bruninha, arrasta pra cima. Quer aprender a ter consistência? Arrasta pra cima. Vou te ensinar um setup infalível. Ajuda o índice a subir. Vai, gente. Setup da Bruninha. Só não consigo deixar minha seta maior, gente. É aqui. Esse próprio te mudou tudo. E o dólar pra mim é venda, mas o stop tá... Vem pesadinho, né? Tem, Maria. Verdade. Daqui a quatro minutos tem notícia. Olha. Galera, sobe o stop do índice para os 260, fazendo o favor. Ah! Tanta RP. É. 440 não dá, né? Que é o ponto que tá. Deixa RP lá. Tamanho 9. Ah lá. Olha lá. Olha os segredinhos do setup, galera. Ih, não deixa eu colocar tamanho 9, gata. Aê! Segredinhos do setup da Bruninha. Eu penso na venda do dólar abaixo do 36, com o stop no 47. É bem hora da notícia, hein? Ai, pode balançar tudo. Eu não vou passar o do dólar, não. Vou ficar com dor de corno, mas paciência. Eu tô até querendo proteger o do índice, porque faltam três minutos, né? Pra sair a notícia, pode chacoalhar. É. Das nove e meia, pedidos iniciais por seguro desemprego. Então, promete volatilidade e faz parte, né, gente, do nosso trabalho ficar atento a esses momentos pra evitar e evitar moços desnecessários. Então, faz isso. Vai, põe stop no zero do índice. Eu vou me arrepender também, mas eu acho que é o melhor a ser feito no momento. E o Dolitia? Eu vou ficar de fora. Eu acho que ele vem. Eu acho que ele vem na linha d'água do 27. Quem puder, né, que não tiver medo da notícia, ainda vale, mas eu prefiro não passar, ok? Tentativa. Achou a Bruninha. Ela tá aqui com a gente. Falou, Tavinha. Bom dia. Bom dia, controle financeiro. Bom dia, Fábio. Clique em cima da ordem, Gladys. Se você clicar em cima da ordem, vai aparecer em financeiro. Se você clicar em cima de novo, vai aparecer em pontos. Saímos do índice. Tá tudo bem. Mais um zero a zero. Eu ainda acho que ele vai lá. Porém, entretanto, todavia, não quero pagar pra ver na hora da notícia. Beleza? Vamos até tirar a seta da Bruninha e deixar pra um momento mais oportuno. Eu concordo, Bruninha. 650 pessoas assistindo a live. E, na verdade, tem 320 likes. Dá uma atualizada aí que tem um pouquinho mais. Mas dá pra melhorar ainda assim, né? Vocês sabem que, pra quem é novo aqui na sala... Quem é novo aqui na sala? Nós temos... Não é um setup? Acho que dá pra falar que é setup, né, gente? Os veios de sala, para de zoar, tá bom? Aí, bastante gente nova. Que legal. A gente tem um... Uma superstição, vai? De que o mercado só destrava e pega tendência quando bate 500 likes. Estatisticamente, se bate 500 likes antes das 10, o mercado é direcional o dia inteiro. Então, ajudem aí a bater os 500 likes. Vocês não querem direção? É brincadeira, meu povo. Mas ajudem no like, que me ajuda a divulgar a sala pra mais gente. Sejam todos muito bem-vindos. Contem comigo sempre. Dólinha teria pego RP. Pena que eu não passei. Eu falei que eu ia ficar com dor de corno. Eu sabia. Mas é melhor, né, gente? Melhor ter dor de corno do que se meter no meio dessa volatilidade da notícia. Sônia Abrão, Juninho. Essa você pegou pesada, hein, amigo? Nossa senhora. É, vamos ver se a gente consegue, né, os 500 antes das 10 da manhã. Eu apelei aqui, mas por enquanto ainda não surgiu o efeito na apelação pelos likes. É, Bruninha, tá todo mundo achando que sua nova casa será aqui com a gente, gata. Você tem data, Bruninha, pra falar pra galera? Sua nova casa ou não? Não. Bom, já saiu a notícia. Agora tem de acalmar novamente os ânimos. Se o índice só deixar pavio abaixo da barra 6, a gente vai na compra novamente acima do 500, tá? O problema é que cada vez mais a compra tá ficando perto da linha d'água, né? Ou seja, começa a ficar cada vez mais complicado da gente pensar nessa compra. Se ele fechar abaixo da barra 6, desencana, segue na lateralização, e aí a gente espera uma definição melhor, ok? Ok. E agora, às 11 horas, tem notícia de novo. Não vou ficar esperto. Eu preciso, gente, fazer um esquema aqui com vocês. Eu já fiz isso uma vez e eu vou fazer de novo, tá? Porque das pessoas que me mandaram mensagem, não foram muitas e eu daria conta. Mas eu vou fazer de novo pra eu ter certeza. Ó, presta atenção aqui no que eu vou falar. Eu quero saber quem opera pela Clear aqui do chat e que tem possibilidade de estar presencialmente com a gente em setembro em Vinhedo. Só quem tem disponibilidade. Quem não tem, não manda mensagem. Manda um eu no chat fazendo o favor. Não é só operar pela Clear. É operar pela Clear e ter disponibilidade de estar em Vinhedo em setembro. Um dia de setembro. Rocinha. Dia de semana, Flavinha? Sim, vai ser um dia de semana. É bastante ente. Bastante ente, né? Tá, legal. Eu vou... Eu não sei como eu vou fazer ainda, mas pra vocês que mandaram eu, fiquem de olho no meu Insta que eu vou dar um jeito de sortear, tá? Tenho oportunidade para seis pessoas, cinco pessoas na verdade. Que teremos um evento presencial. Onde fica Vinhedo? Pertinho de Campinas, interior de São Paulo. Não, o estar positivo eu não falei, Washington. Não precisa estar positivo, não. Tem que operar com a gente e conseguir vir até aqui, né? Meu Insta é esse aqui, ó. Não sei como que eu vou fazer. Aceito sugestão. Tem bastante gente. Achei que seriam menos pessoas. Como é bastante gente? Eu acho que eu vou ter que fazer um sorteio, né, gente? Gente. Gente. Eu sei que é difícil, mas vai ter mais, tá? Esse é um primeiro aqui na região de Campinas, né? E eu tenho certeza que vamos ter mais eventos depois. Bom, pra mim, compra no índice acima do 500, stop vai ficar no 190. O dólar, vamos esperar romper a linha d'água. Tá? Linha d'água do dólar tá perigosa? Sim, está perigosa. Mas, é linha d'água, né? Nós vamos. 5, 2, 3, 6 e 50 vai ser o stop, tá? Tá? Eu peguei o nome de todo mundo que mandou eu. E vou falar com o pessoal aqui como que a gente pode armar o esquema, tá? Mas é compromisso, hein? Vai ser muito legal. Eu ainda não posso dar mais detalhes, mas assim que eu tiver mais detalhes, eu passo pra vocês. Então, stop do dólar, por enquanto, vai ficar no 5, 2, 3, 6 e 50. Se fechar abaixo da linha d'água, nós vamos. Não, é antes, Chicão. Vai ser dia 14. É, não tá na minha mão isso, André, pra aumentar o número de vagas. 15 segundos pra fechar. Fechou o candle do dólar? É venda com stop no 3, 6 e 50, ok? E se eu passei o call, né? Então, tá aqui. Aí, pronto. Passei agora. Dólinha fechou. Então, é venda nele. 5, 2, 2, 2. Dólar, a gente vai com a mão pequena, porque é fundo da lateralização. É região B, né? Fundo da lateralização. Não, Jorge, vai ser só no período da tarde o evento. Por enquanto, sim, ô, Ti. Esse é pra quem consegue vir até Vinhedo, né? Tchau, tchau, tchau. Um dia. Leandro. É o evento de uma tarde, na verdade. Por isso que, assim, é mais pra quem mora perto, né? Porque eu entendo que pagar passagem, pagar hospedagem, pra passar uma tarde só, acaba não compensando. Eu sei que a gente tá com várias iniciativas e vamos ter outros, em outros lugares, tá? Mas, a princípio, o primeiro vai ser aqui em Vinhedo. Pra quem opera, pela Clear, obviamente. Eu vou precisar que vocês comprovem isso pra mim. E que assumam o compromisso de estar presente, tá? Não tenho mais informações ainda. A gente vai ter uma reunião, acho que entre hoje e amanhã. E aí eu aviso vocês. A Aya está brava comigo, ontem tive loss e ela nem ligou. Manda uma mensagem pra ela, Ana. Manda uma mensagem pra Aya. Aya, eu te fiz alguma coisa? Mas ter loss não é um problema, né, Aninha? Eu acho que quando o loss é muito grande, que a Aya se intromete na sua vida, né? Que aí é o trabalho dela. Fala, viu? Volta aqui. Vamos conversar. Fala, Flashbull, bom dia. Reunião com a Bruninha? Bruninha, Bruninha. Vamos ver pra onde essa Bruninha vai, gente. E falando em Bruninha, acho que já é a hora, né? Olha lá, setup dá certo. Você desafia a Clir a fazer um presencial? Não, 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 não. Ela saiu, Anderson, fez um post falando que encerrou o ciclo. Bruninha, é pro outro lado, meu anjo. Setinha da Bruna aqui tá dando efeito contrário, gente. É, vai com calma, Fer. Com certeza tiro uma foto com você, ó, tá vendo? Mas calma que vai ter mais coisa, tá? Tirei já, você viu? Tirei a seta lá, Michel. Tá começando a ficar melhor, né? Se o índice pegar ali o 190, cancela a compra do 500, ok? Ok? Yeah. Tirei. 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 É uma boa ideia, André. Uma ótima ideia, na verdade. Fazer uma live presencial, né? Vamos ver, a gente está com vários projetos para esse semestre. Quem sabe? Que curso, Fábio? Eu, por enquanto, não estou com curso, com inscrição aberta, tá? Teremos esse semestre, mas eu não sei exatamente o dia que será. Estou esperando a reunião com o menino que estava de férias para a gente ter a data certinha. Tchau. Tchau. Rolou, Fer. Não teve nenhuma entrada, mas rolou um relatório, sim. É setup, né, Washington? Linha daga é um dos poucos setups que eu vou sempre, tá? Eu entendi o que você quis dizer, estava esticado, precisava de uma correção, mas linha daga é um dos poucos que eu vou, independente da formação, do contexto, na verdade, tá? Índice está para cancelar nosso call, ok? Dois. Chicão, dois rompimentos de linha d'água. Não é regra, né, Rodrigo? Ó, cancela o call do índice. Não é regra que o índice tem que fazer fundo duplo, não. Fala, chefinho. Muito bom dia. Como você está nessa manhã ensolarada de quinta-feira? Fala, chefinho. Índice, galera, sem tendência, né, no momento. Barra dois foi boa para compra, teve continuidade, mas não conseguiu chegar até o topo da lateralização. Então, querendo traçar um topo na região de médias do 15, se ele começar a mostrar muita força na venda, a gente vai pensar na venda, mas eu vou ter que esperar ele romper esse 111. O dólar não tem muito o que fazer, né? Deu linha d'água, a gente vendeu, o topo vai colocar, paciência. O 15 não rompeu a linha d'água, o que não é legal. Mas, estamos dentro, senta na mão, segue a estratégia, oremos e aguardemos. Tudo certo e nada resolvido, eu te entendo. Essa semana está assim para mim também. Estou sentindo isso também. Sabe quando está tudo encaminhado, mas não está nada encaminhado? É assim que eu estou me sentindo essa semana. Já usei mais, Flavinha, o setup do Larry Williams. Você está dizendo aqueles 9.1, 9.2, né? Que, na verdade, não sabemos se é realmente do Larry Williams ou não, mas é que é conhecido no mercado como sendo dele, né? Hoje eu uso menos, sinceramente. Hoje eu uso menos, sinceramente. Muito forgado. Cássio, tudo bem? Seja muito bem-vindo. É iniciante? Vamos começar na Conta Demo? Tem Conta Demo em qualquer plataforma que você contratar. Você não paga nada para usar a Conta Demo. Ela vem junto com a plataforma. E você pode treinar para saber qual você vai utilizar, qual setup você vai utilizar, qual é o seu risco. Determinar um operacional primeiro, tá? Antes de começar na Conta Real. É por ele mesmo que eu aprendi aí sobre os setups do Larry Williams, que não é do Larry Williams. Na verdade, eu aprendi os setups com o Alex e com o Vlad, que conheceu ele e tal, né? Que fala sobre não ser o dele oficialmente, né? É que, assim, no final mesmo, no resumo das contas, a questão é a seguinte. Não importa de quem é, né? A gente tem que ver se dá certo ou não. Então vamos, Isa. Então, a gente tem que ver se dá certo. Tô tentando bagunçar a minha vida aí na linha d'água, hein, Dolinha? É, mas o dólar até vale virada de mão, viu, LD? Juvenal, fazer 10 pontos no índice dá prejuízo? Depende. Depende de uma série de fatores. 10 pontos é muito pouco, né? Isso é uma lama paga os custos. Mas scalp não é 10 pontos no índice. Não necessariamente, né? Estopamos o dólar. Se mantendo acima da linha d'água. Pra quem fez virada de mão, stop fica no 23. E ele tem que passar dessa vez o app. A RP, peraí, deixa eu digitar aqui. Fica no 50. Um pouquinho acima do ajuste, mas eu vou apertar antes, tá? Ah... O índice tá na região de suporte, a abertura do avista daqui 5 minutos. Pode dar uma bagunçada, uma barra de indecisão no momento. Não é nada demais. Meu problema no dólar, o trader aprendiz, não é nem o ajuste. Chegar no ajuste dá pra proteger. E essa ver o app que ele não fechou acima, né? Pra mim já é... Já é o contrário, Juninho. Eu não vou nem entrar no quesito volatilidade do quanto ele tá deixando na mesa. Pra mim, o quesito de pegar 10 pontos no índice é quanto você vai aceitar de risco. Um stop, quantas operações ele tem que fazer pra dar boa? Pra que um loss não tire, tipo, não pegue todo o lucro dele, entende? Porque uma vez que não dá pra ele sair com 10 pontos, e aí? Exatamente. Exatamente isso, Juninho. E olha lá, né? Flavinha, depende de quanto é o loss. Então, a gente precisaria saber aí um pouco mais dessa estratégia doida aí. 85 de loss você tá fazendo, Juvenal? Então, quando você perde, você perde 85. Quando você ganha, você ganha 10? 10? 10? Não, Juvenal, para tudo. Para tudo. Para, 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 para. Não põe stop. Para. Amigo, Ó, vamos estudar. Não existe setup certeiro. Não existe ficar rico rápido. Pode parar que não é uma estratégia que você tá usando. Você tá usando sorte no momento. Não tem stop. Não tem taxa de acerto. Não tem pay off. Você pediu pra te ajudar pra saber se isso é bom ou se isso não é. Não é bom, tá? Não colocar stop é suicídio. Primeira coisa. Ah, quando passa de 35 eu estopo. Beleza. E se um dia a volatilidade vai muito além dos 35 pontos e você estopa, sei lá, com 100 pontos. Entende? Não faz isso, não. De verdade, de coração. Vamos aprender da maneira certa. Leva tempo. É chato. Tem que estudar. É maçante. Mas se você quer sobreviver, se você gosta do negócio, é o melhor caminho. Então, tem isso também, né, Gé? Sem contar a instabilidade da internet, da plataforma. É, Edu, eu tô desconfortável ali no dólar também, né? Fábio, linha d'água. Pra mim, rompimento da linha d'água pode gerar até duas entradas. Então, o dólar rompeu linha d'água pra baixo, passei a venda. Rompeu a linha d'água pra cima, passei a compra. Fala, Rô. Bom dia, gata. Isso aí. Imagina, Juvenal. Conte comigo. É, William. Pois é. Os dois indecisos, né, gente? Tanto índice como dólar. 10 horas, galera. Volatilidade do à vista. Eu não tô confortável no dólar. Tô querendo sair fora dele e ficar quieta. Porque ele tá no meio da lateralização e não tá conseguindo se definir pra que lado que vai, né? A venda falhou e a compra tá faltando força, né? Então, tô querendo zerá-lo aí no ponto de entrada. Ih, boa. Stop é igual cinto de segurança. Se der ruim, a gente ajuda a gente a ficar vivo. É isso, Neuza. É isso, Aldo. Eu só acho assim, ó. Beleza ser humilde, legal. Perguntar, legal. Buscar conhecimento, legal. O que eu quero só que vocês tenham em mente é o seguinte. Não comecem na conta real. Se vocês estão procurando por conhecimento, o lugar de operar é na conta D, onde não tá envolvendo dinheiro de verdade, né? Aí sim é o melhor, é a maneira correta, tá bom? Bom, dólar, quem tava comigo na virada de mão? Saiu no zero ou tá segurando? Fala, Marcos. Bom dia. Você acredita que o resultado de backtest montou uma estratégia que acerta 80% pra dar o de 18? Na hora de colocar na real, eu tenho medo. Qual o payoff, Marcos? Saiu? Mel. Tá. Então, estamos de fora. Eu prefiro, tá? Ele pode até só bagunçar e voltar a subir, mas eu prefiro. Principalmente porque já tomei um boas hoje, né? Vamos ficar de fora e esperar ele se decidir melhor. O índice, pessoal, também tá bem indeciso. Se eu estivesse dentro dele, eu também ia fazer a mesma coisa, pular fora, tá? O dólar ainda tá defendendo a linha d'água, então ainda seria mais compras, mas como eu falei, eu vou esperar. Espero ele se definir e aí a gente participa. Isso não quer dizer nada, Juvenal. E só a título de conhecimento, já que você está estudando, assertividade não é o quanto você acerta. Assertividade tem um significado diferente. Quanto você acerta é taxa de acerto, não assertividade, ok? Sei que ouse sem uma venda no índice, com stop no 330. Pra vir testar a mínima, só queria que eu deixei se estivesse mais acelerado, né? Tá ótimo, Marcos. Acima de 1 tá lindo. 1.7 tá maravilhoso. Não tem uma que eu olhe mais, Fábio. É um conjunto, né? A 9, 21 e 200, tá? Eu sei. Acho que todo mundo entende ele, Walter. De querer começar ganhando um monte, né? Mas é por isso que estamos aqui. Pra dar o chacoalhão em todo mundo que, infelizmente, cai nesse papo. Bom dia, Dina. Onde o stop loss do índice 330, acima dessa barra de agora. É 320, 330, isso. RP fica no 110,870. Região do 111 bola, a gente já põe o stop no zero, tá? Bom, agora o dólar parece que rompeu de verdade, né? Fila da putinha esse dólar. Ainda bem que a gente saiu, né, gente? Na compra. Mas vamos ter que esperar, não vou vender ainda, não. E o índice pra quem entrou aí nesse 110 e 100, stop no zero nesse momento, ok? Ainda não pegou RP, mas stop no zero. Zero. Tufanha. Perninho. E eu acho que isso também é muito natural, né, Juninho? Quem nunca? Eu pelo menos pensei várias vezes quando eu tava começando. Cara, mas é só eu pegar 10 pontos e sair fora. Bom, dólinha rompendo, dando continuidade. Agora, porra, o índice já voltou no preço de entrada e já... Caceta, gente! O mercado tá perigoso. De fora do índice, dólar ia falar do rompimento, ele já foi embora. O que era são? 10 horas ainda? Calma, tem notícias 11, gente. Que mercado violento é esse pra 10 horas da manhã? Calma. Um dia começou travado, hein? Zero, 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 zero. Que isso! Não, não deu tempo não, Chiquinho. Não, não deu tempo não, Chiquinho. Até abrir a câmera pra tirar a foto da placa, já foi. Que hoje em dia não é, mas pegar papel e caneta, né? Hoje em dia é abrir a câmera. Valeu, Sade, parabéns pela meta. Até amanhã. Não, Douglas. Esse candle do índice do dólar não adianta por flecha. Nem dá tempo de por na flecha, na verdade. Ah, Isa, vou esperar porque ele ainda não confirmou o rompimento, né, gata? Se o dólar só deixar pavio, ele volta pra mesma bagunça que tava antes. É a mesma coisa o índice. Ah, beleza, tá ganhando força na compra, mostrando que não vai romper. Tá, mas se deixar pavio nessa máxima do 500, também não me adianta de nada. Então, a gente ainda tem que esperar um minuto e meio pra confirmar. Né? E aí, um minuto e meio, você sabe, né? Ah, fila da mãe. Galera, talvez a data vai mudar do evento. Deixa eu olhar minha agenda aqui, o que que eu tenho hoje. E aí, um minuto e meio, você sabe, né? É verdade, Carlos. Tá faltando a parcial nos likes pro mercado desenvolver. Não, Paulo, por enquanto não. Tô com planos pra que sim esse semestre, mas por enquanto não. Tá de boa hoje, né, Profeta? Tá de boa. Não, dólar fechou abaixo, galera. Ideal, fazer um pullbackinho pra gente conseguir participar. Índice fechou próximo das máximas, só que agora o stop tá gigante e tá muito perto da linha d'água. Vou ter que esperar também. Single bar, Ana, três candles na mesma direção, um candle na direção contrária. Compra na máxima, stop na mínima. Tamanho do candle é o seu objetivo. Então, vamos supor, três candles compradores, um candle vendedor. O candle vendedor é a sua single bar. Você compra, um tick acima da máxima, stop, um tick abaixo da mínima, objetivo, tamanho da barra pra cima. Vale tanto para compras como para vendas. Então, três ou mais candles na mesma direção, um candle na direção oposta, vende na mínima, compra na, compra não, stop na máxima, objetivo, tamanho da barrinha para baixo. Lembre-se que é um setup de tendência. Não tem tendência, evite utilizar esse setup. Valeu, Rogério. Boa, Chicão. Boa, Chicão. E eu preciso fazer xixi. Dá um segundo pra mim que eu já volto. Rapidão. E você trzeba fazer xixi. Não tem estudantes em um príncipe. E aí, eu preciso fazer xixi. E aí, eu preciso fazer xixi. Vamos fazer xixi. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto